Bom dia pessoal, espero que estejam tudo bem por causa, bem sucessivas, claro, estou aqui para mais uma aula, espero que sejam a seguir também, através da página da GOMODICIP, que no YouTube está lá o vídeo, espero que estejam a fazer também algum exercício e plano, que também é importante estar. Hoje a aula é direcionada mais para os nossos jovens adultos, mas se precisar apenas de uma garrafa não, precisamos de mais material junto, e vamos começar a tomar a aula. Começamos sempre com um pequeno aquecimento, o pescoço, vamos começar o pescoço para baixo, e depois então vamos começar novamente a aula. Os exercícios têm sempre 30 segundos de exercício e décimo de descanso, sempre assim, os exercícios todos. O circuito pode ser feito até 5 vezes, conseguirei fazer 5 vezes melhor, senão tenho que fazer o máximo que conseguirem. Vamos lá então, vamos começar. Começamos com este, 30 segundos, ok, e depois vai ter a fase lateral do pé, ok, outros 30 segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Oi. Vamos. 30 segundos assim. Fiquei. E aí, o terceiro bunda, o terceiro bunda, o terceiro bunda, o terceiro bunda, o que? É muito menos aniversário, o terceiro. Sempre assim. Vê, para verem. Ó, vamos andar para o nosso corpo em seguimentos, primeiro, vamos andar para o nosso corpo em seguimento. Abre, frente e atrás, through. Sempre assim, vamos lá, 30 segundos, 5 segundos para acabar, 10 segundos de descanso, 10 segundos de descanso, Ok, o próximo, skipping rápido, saltamos, 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 ok, 30 segundos assim, vamos lá, 30 segundos, vamos. Ok, descansa, 10 segundos, o próximo, posso fazer 15 com 30 pernas, ok, lounge, 15 vezes com este, Depois tu canta, 15 vezes com este, ok, vai dar mais ou menos 30 segundos, não dá bem, vai dar mais ou menos, ok, depois já explica o próximo. Ok, vamos lá, ok, 30 segundos. Troca, vamos lá. Troca, resta um bocadinho, 10 segundos, ok, pronto, salta, bem atrás, salta, bem atrás, salta, ok, mais 30 segundos. Vamos lá, dois, 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 vamos lá, vamos, salta, salta, vamos, 30 segundos assim, vamos lá. Vamos lá, dois, 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 30 segundos, vamos lá, antes de aqui, ok, vamos lá, 30 segundos, vamos, vamos lá, 30 segundos, 5, 2, vamos lá, vamos lá, vamos, só 5 segundos, ok, 10 segundos de descanso, 10 segundos de descanso, assim, pernas semi-abertas, agachamos, depois apretamos, 30 segundos, assim, agachamos, pernas semi-abertas, depois mais apertadas, sempre com salto, vamos lá, 30 segundos, vamos, 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 ok, Ok, descanso, 10 segundos, agora vamos utilizar o nosso derrapal, ok, para meter aqui o derrapalho já, olha, e é só saltar, ok, salta de um lado para o outro, durante 30 segundos, tá, depois o próximo, derrapalho aqui, é só, mais 30 segundos, ok, é o último, vamos lá, vamos lá, 30 segundos, vamos, vamos lá, tá, só os últimos, pessoal, então, agora eu tiro até 5 vezes, ok, ok, 10 segundos, esqueço, agora eu tiro o derrapalho aqui, só o trás, ok, mais 30 segundos, deu um, tá, vamos lá, 30 segundos, vamos, é o último, pessoal, depois repetem sempre, ok, 5 vezes, vamos, ok, vamos, 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 vamos Um abraço.